Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscila de Arte e Silicenso, do projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser um desafio usando bola. Eu peguei uma bola do meu filho, uma bola que eu consigo segurar com uma mão. Pode ser qualquer tipo de bola que vocês tenham em casa. Eu vou passar três movimentos e vocês vão escolher um deles para fazer o desafio. O primeiro movimento é apoia no bíceps, aqui, um pouquinho para cima do contrateu. E vai, investe a área para cima e tenta pegar a mão. Colocou aqui, aqui e... Com o outro braço também, tá? E... Errar faz parte. A gente tem que errar para poder aprender, né? Então, eu vou fazer cinco de um lado e cinco do outro. Um... E... Muito forte. Um... Dois... Três... Quatro... Um... Um... Dois... Um... Um... Quatro... Opa! Nossa, já é muito forte. Cinco! Próximo é... Um pouquinho mais difícil. Eu vou jogar para cima e tenho que pegar a bola com as duas mãos aqui atrás. Um... Um... Assim, ó. Não sei se eu não consegui, mas vou tentar. Terminou. De novo. Consegui. Uma vez já tá bom. Ok? Vamos lá. Consegui de novo. Consegui. Tá bom? O pacote que você vai rodando, você tá vendo, dosando a força. E dá certo. E o próximo... Esqueci. Um... Ah, melhor. Sabe quando a gente enrola com a pele, gente? Assim, ó. Segura a bola aqui e a outra aqui. Assim. Tá mudando. Sem deixar a bola pra ir. Um... Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Ui! Um... Dois... Três... Opa! Deixei. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Deixei cair. A intenção é até dez. Tá bom? Rodando. Rodando. Beleza? Beijos. Até a próxima aula.